E o Rafinha Bastos não cansa de passar vergonha. Ele passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Toda hora ele passa vergonha. Quer dar uma de intelectual, mas leva a invertida. Desta vez foi a Ana Campagnolo que deu uma resposta que, olha, fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Realiza o aborto e a gente vai dar a possibilidade dessas pessoas não morrerem. Não quer fazer aborto... Que pessoa se o aborto tá matando a criança? Não quer fazer aborto, não faça. Não tem pra ninguém o brilho. Não quer praticar pedofilia, não pratique. Mas não vai orar. Não quer assassinar, não assassine. Mas é diferente. Como que não você tá matando... O Estado tá concedendo a autorização pra mãe matar seu próprio filho? Óbvio, como a gente fala de filho, a gente fala da percepção da igreja cristã. Quando começa a vida? Começa no primeiro mês, no terceiro mês? Isso. Quando é que começa a vida? No terceiro mês? No terceiro mês. E aí o outro acha que é no segundo, e o outro acha que é no nono. Tudo bem. E fazer o quê? Mas a gente precisa encontrar um lugar pra que a gente proteja o cidadão que tá vivo. Mas o bebê também tá vivo. Se ele estiver morto, não precisa abortar, ele já morreu sozinho. Corte rápido. Faca. É tramontina. Acho que a Vanessa Camargo vai gostar desse vídeo. Eu também tô achando, hein? Pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou aí do pseudo-intelectual e filósofo Rafinha Bastos, levando essa resposta acachapante que fez ele perder o rumo de casa? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho pra Ana. É isso aí. Faça como pede pano disse. Deixa o like pra Ana Campanholo. Ela mandou muito bem na resposta. Muito obrigado. Capão. Tchau.